O anjo do céu O anjo do céu Vem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você O anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Lota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vou cantar pra você Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Que é pra eu cuidar Que é pra eu cuidar Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Bota a cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou É Filma aí, filma aí Filma aí, o Galvão Os seus cabelos Desenvolvam Cada detalhe Um toque de amor Você é linda Demais Perfeita aos olhos Vai tomar banho Alguém igual a você Não veja mais Alguém segura essa criança E essa água, por favor Já coloquei ela Já coloquei ela Na posição que ela não cai Eu tenho um apoio Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos A cor de sua pele Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você Nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você Em paz Perfeita aos olhos Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Alguém igual a você Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais E estenda E estenda Aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Alguém igual a você Amém. Amém. Amém.